Bom, não é muito de conhecimento geral aqui no canal, mas eu sou extremamente São Paulino, e se você acompanha o mínimo de futebol, você sabe que São Paulo ganhou recentemente a Supercopa, algo que eu nem liguei tanto como o vídeo a seguir vai mostrar. Então ainda nesse espírito de comemoração, eu vou falar sobre o jogador de São Paulo, que foi a inspiração por o icônico Oliver Tsubasa, de Supercampeões. Então se vocês quiserem saber mais sobre essa história bizarra, vamos lá. Pouca gente sabe, mas Musashi Mizushima, um jogador japonês que jogou no São Paulo entre os anos de 1979 e 1988, serviu de inspiração para a criação do emblemático personagem Capitão Tsubasa, ou como ele é mais conhecido no Brasil, Oliver Tsubasa, o protagonista do anime Supercampeões. A ligação entre Mizushima e o São Paulo remonta ao ano de 1975, quando o jovem jogador, então com apenas 11 anos de idade, foi recomendado pelo ícone Pelé para treinar nas categorias de base do clube paulista. A indicação do Pelé foi fruto de uma viagem ao Japão, onde o astro do futebol brasileiro pôde testemunhar o talento do Mizushima em campo. O jogador então, movido por sua paixão pelo esporte e a determinação em atingir o sucesso, deixou sua terra natal rumo ao Brasil, onde encontraria um ambiente desafiador, mas ao mesmo tempo repleto de oportunidades para desenvolver o seu potencial como jogador. A sua passagem pelo São Paulo foi marcada por momentos de destaque na categoria de base, onde ele até chegou a ser capitão da equipe, demonstrando suas habilidades como meio campista. Apesar da sua breve aparição em um amistoso pela equipe principal do São Paulo, o Mizushima deixou a sua marca no clube e conquistou o respeito de seus colegas e torcedores. A sua história de determinação e superação serviu de inspiração para o renomado mangaka Yoshi Takahashi para mudar o personagem de Oliver Tsubasa. E a influência do Mizushima não se restringiu apenas ao âmbito do futebol. A sua trajetória inspiradora também teve um impacto significativo na popularização do esporte no Japão, especialmente numa época em que o futebol ainda não era tão profissionalizado assim no país. Ao longo dos anos, o Mizushima se tornou uma figura emblemática no cenário esportivo japonês, sendo apelidado de asas de ícaro, devido a sua ambição de voar mais alto e alcançar os seus sonhos. O Captain Tsubasa foi transmitido no Japão de 1983 até 1986, onde a própria Associação Japonesa de Futebol apoiou o desenvolvimento de Captain Tsubasa, vendo-o como um incentivo para as crianças voltarem a ter interesse no esporte. Surpreendentemente, o impacto foi significativo. O esporte começou a se popularizar cada vez mais no país, com um aumento notável na qualidade dos jogadores e nos resultados das equipes. Tanto, embora sua carreira no futebol não tenha atingido os mesmos patamares de sucesso que seu personagem inspirado, o Mizushima continuou a contribuir para o desenvolvimento do esporte no seu país, trabalhando na Associação de Futebol do Japão e treinando equipes de base apoiadas pela entidade. Mas agora que a gente já falou sobre a história que inspirou mesmo o Tsubasa, vamos falar das participações dele no São Paulo. Vale dizer que os supercampeões têm várias adaptações e a cronologia é meio confusa, então eu não vou focar muito em explicar isso, apenas em dizer as participações do São Paulo, certo? Em 1994, surgiu a série Captain Tsubasa J, que era uma série baseada no primeiro anime, que narrava toda a história da série original de forma mais resumida, quase como que um remake, e acrescentava apenas partes de sequência do mangá. No entanto, esse anime é meio confuso, porque ele não adaptou completamente a história, ele se encerrou abruptamente no meio e teve apenas 47 episódios, mas essa versão foi a que chegou no Brasil pela TV Manchete em 1997 e recebeu o nome de Supercampeões. Apesar de todas essas falhas que eu mencionei, a série teve momentos icônicos, como quando o Oliver Tsubasa jogou no São Paulo, cujo nome precisou ser alterado para Brancos, por questões de direitos autorais. Nesse mesmo contexto, ocorreu um jogo que era contra o Flamengo, que também teve seu nome alterado, pelos mesmos motivos, para Domingo. O engraçado desse episódio é que o São Paulo vence o Campeonato Brasileiro sobre o Flamengo, com um gol bem parecido com o que venceu a Copa do Brasil de 2023. Confiram aí, falam se não é verdade. Que grande jogada de ataque no São Paulo! Olha lá, olha lá, eles estão subindo de cabeça! A bola acaba sobrando! O Oliver está correndo em direção a ela! Vou pegar a bola antes que ele chegue! O Oliver sobe em direção a bola! Ele vai tentar o arremate! E é gol! Gol de Oliver Tsubasa para o São Paulo! Sensacional! Oliver, Oliver, Oliver! Capitão Tsubasa J chega ao seu término com o Tsubasa jogando na seleção do Japão e se classificando para a Copa do Mundo. Em 2001, uma nova série animada foi criada, aproveitando a iminência da Copa do Mundo de 2002 que ocorreria na Coreia do Sul e no Japão. E essa série foi intitulada Capitão Tsubasa Road to 202 e contava com 52 episódios. Novamente, foi realizado um remake que adaptava o início da história de Tsubasa adicionando partes da série original a outras adições. Como a sua passagem pelo São Paulo, chamada de Brancos do Brasil, para sua posteriorida para a Espanha onde ele ia jogar no Barcelona, cujo nome foi alterado para Catalunha devido a questões autorais. Fica de curiosidade que essas restrições não chegaram ao mangá onde é possível ver o Tsubasa com a camisa oficial do São Paulo da época e também do Barcelona. A CIDADE NO BRASIL